Mais uma, Zé! Oi, no queijo é pente, pente Na sua boca é leite quente Bateu no céu da sua boca Meu pau é estrela, cadê? Boneca de porcelana De quatro é uma arte Pau nas gato sem massagem Poc, poc, sucessagem Oi, boneca de porcelana De quatro é uma arte Escurinha é bate, bate Pau nas gato sem massagem A Senol tá preparado A tropa tá nível rádio Fuzi o taco, espi no fogo Tamo pique, Charizard Alô, baby, cola mais tarde Vamo parte pro combate Chama sua amiga pro fight Quando o treino é sua massagem Elas gostam de beber Fudei até amanhecer Ontem foi com sua amiga Hoje vai ser com você Ontem foi com sua amiga Hoje vai ser com você Chai do atos, hora da manhã Eu tô vendendo aqui no plantão Eu tô malado de Glock na cinta Fuzil na bandoleira Eu tô cachorrão Emocionada, tá cheia de marra Querendo namoro, eu falo que não Cê tá ligado aqui? Eu sou artista E joga do cara no namorado Camisa 10, a tropa da Saturno ganhou depois que estourou na cena O mercenário é sua filha da puta Faz a solução, mas é um problema Esfrega a buceta na Glock Fala que é casa da mais fode fode Hoje nós banca o combo de cirurgia Então essa noite a Saturno tá forte Esfrega a buceta na Glock Fala que é casa da mais fode fode Hoje nós banca o combo de cirurgia Então essa noite a Saturno tá forte Falou que é bandida, que é faixa rosa Que é sem coração e não vai se apegar Mas foi só ver o tal do DJ Módico Seu coração começou a pular Agora eu decidi, vou meter macha nas bonecas Terminei a relação, vou comer várias pererecas Agora eu decidi, vou meter macha nas bonecas Terminei a relação, vou comer várias pererecas Se tem baile eu vou tá lá Seu sertanejo, vou tá lá Vida de santoeiro, é pra farria Se namorando eu farriava, imagina eu de patrão Ah, só putaria bolada Esse é DJ Módico, tá ligado? As pera é a nec em glória mano E glória pra esse cara, tá ligado? União do malvadão Quando o PH cega nós no Youtube fudeu Fudeu